Oi gente, bom dia. Acabei de acordar. Hoje é segunda-feira e eu vou fazer para vocês um vlog. Então estou começando aqui, com essa bela cara de inchada, com essa voz rouca. E gente, essa semana eu vou fazer algumas coisinhas. Tenho aqui no centro, com a minha mãe hoje mais tarde. Tenho dentista, então vou mostrando as coisas mais legais. E gente, eu acabei de acordar. Eu acordo com um gosto muito inchado. E agora eu vou levantar, vou arrumar minha cama, vou comer e depois eu volto, tá bom? Gente, posicionei vocês aí agora. Eu já tomei banho, mas eu ainda estou com a minha blusinha de pijama, porque é muito confortável. Então não me julguem. E eu vou fazer uma maquiagem aqui bem rapidinho agora, para ir no centro com a minha mãe, que a gente vai lá resolver umas coisas. Pagar conta, marcar médico, comprar umas roupas para minha irmã. E eu vou mostrar um pouquinho rapidinho aqui para vocês. Eu já colei sigas, porque sim, gente, eu amo andar de sigas para tudo que é lugar. A não ser que eu esteja com muita preguiça, mas hoje eu vou, porque eu vou fazer vlog. Então eu quero aparecer bonitinho, tá bom? Então não me julguem. E esses sigas também, ele é bem naturalzinho, então fica como se eu tivesse de extensão de sigas. Juro que as pessoas me perguntam quando eu estou com esses sigas se eu estou de extensão, mas gente, não. É assim, dos postiços mesmo. Esse daqui é da Opol, aquele que eu já falei para vocês, eu amo. E já preenchi minha sobrancelha. Vou passar só um protetor solar mesmo. Eu uso esse daqui, ó, que ele é da Cronos, da Natura. Eu já gravei um outro vídeo de maquiagem basiquinho. Não sei se ele vai sair depois ou antes desse vlog. Mas, caso já tenha saído, eu deixo o linkado aqui nos cards para vocês, tá? E, gente, ele é bem naturalzinho mesmo. Ele quase não dá cobertura nenhuma. Ele só uniformiza o tom da minha pele. Eu gosto bastante. Vou espalhar. E é só isso que eu vou fazer. Vou só passar um batom, mas não vou fazer contorno. Acho que tá bom assim. E é isso. Uma maquiagem bem natural, se não fosse pelos signos postiços, né? Porém, nos signos também tá bem natural, então tá ok. Agora, acho que eu vou colocar um brinco. Gente, eu tô viciada em argola. Viciada em argola. Falei isso lá nos meus stories. E, sério, olha, eu amo uma argola, gente, sério. Enfim, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, tá bom? Vocês estavam me pedindo. Eu também acho que, assim, pra gente ficar mais próxima, né? Pra vocês me conhecerem, além das câmeras de maquiagem. Gente, eu tô usando esse olhinho aqui da Fina. Que foi o primeiro produtinho que eu recebi deles. E eu uso bastante ele pra finalizar o meu cabelo, sabe? Como olhinho finalizador. Adoro. Adoro mesmo. Inclusive, eu uso bastante. E ele já tá praticamente na metade. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha roupa. E é isso. Ó, gente, de roupa eu não sei ainda. Tô em dúvida. Porque eu tenho esse body aqui, ó. Que ele é um rosinha. Ele é reto. Eu gosto bastante dele. Daí eu tô em dúvida com uma planta cor preta. Ou com uma calça jeans. E provavelmente eu vou com o meu Mui. Que, sério, eu uso. Sempre. Sempre. Porque ele é muito confortável. Inclusive, preciso comprar outros. Então, eu não sei. Vou decidir aqui. E eu mostro pra vocês. 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 Cadê a minha cadeirinha? Manda um beijo. Não, a Bia segura. Só pega a pipoca. Senão você derrubou. Ela sentar um pouco que você já vai ver. Toma. Pega a pipoca. Não? E... Gente, eu acabei de chegar. Sério. Tô morta. Morta. Morta, morta, morta. Juro. Minha maquiagem já tá toda acabada. Tô toda suada. Inclusive, aqui tá com marquinho, ó. De óculos. Porque, pra quem não sabe, eu sou míope, gente. Eu uso óculos. E... Agora são sete horas. Eu saí de casa. Um e meia. Só pra vocês terem ideia do quanto eu e minha mãe rola no centro. Sério. É muita coisa pra fazer. É muito lugar pra ir. Então, assim, acaba enrolando. E eu acabei de liberar vídeo lá no Instagram. Então, se você não me segue, já vai lá me seguir. Eu vou deixar aparecendo aqui embaixo, tá? Porque agora eu tô com meta de liberar dois vídeos. Dois mini vídeos por lá. Toda semana. Eu vou tentar. Quero muito conseguir. Quero muito postar. E... É isso, gente. Eu tô muito cansada. Sério. Preciso tomar um banho. Preciso tirar essa maquiagem. Passar meus cremes. E... Eu mostrei pra vocês que eu ia de movie, né? Inclusive, fui de movie. Fui com a minha pantacor preta. Gente, eu não consigo mostrar o look. Porque eu não tenho um espelho grande. Mas eu vou providenciar em breve. E eu vou mostrar pra vocês uma comprida. Ó, gente. O movie é esse aqui. Sério, eu tô muito apaixonada. Eu acho muito chiquezinho. Muito bonitinho. E daí eu entrei na Riachuelo. Só pra pagar a fatura do cartão. Porém, eu achei. Daí eu comprei. Sério, eu achei lindo. Lindo, 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 lindo. E foi... Apenas R$29,00, pedidas. Aquele meu preto que eu tenho. Que eu mostrei aqui mais cedo. Também é de lá. Foi o mesmo preço. Então, tranquilo. Mas sério. Eu sei que divide opiniões. Mas, gente. Realmente, eu amo muito. Muito, muito, muito. Enfim. Agora eu vou tomar um banho. Vou tirar essa maquiagem. Porque, sério. Eu tô muito cansada. E eu já tô com gastura dela no meu rosto. E por hoje é só, gente. Eu vou jantar e vou dormir. Amanhã, provavelmente, eu vou tentar gravar vídeos. Porque eu quero deixar um monte já pronto. Porque as minhas aulas estão pra voltar. E... Quarta-feira eu tenho um dentista. Então, provavelmente, eu vou levar vocês comigo. Mostro um pouquinho do meu dia. E depois eu encerro esse vlog, provavelmente. Mas caso aconteça alguma coisa assim de uma hora, eu mostro pra vocês, tá bom? Oi, gente. Voltei. Apareci. Agora eu já estou toda produzida, trabalhada na make. Porque ontem, como eu disse pra vocês, eu não fiz nada. Nem gravar eu gravei porque tava chovendo, assim. Tava um tempo gostosinho. Então, eu fiquei deitada. E, de qualquer forma, a chuva ia me atrapalhar, né? Então, não gravei. Hoje é quarta-feira e eu vou no dentista. Agora eu vou almoçar. Vou lá na minha vó almoçar. E daí a gente vai. Meu vô vai levar eu e ela. E é isso, gente. Já estou aqui produzida. Fiz uma maquiagem hoje bem basiquinha também. Porém, eu caprichei no iluminador, né? Tô com essa blusinha aqui. Bem barbezinha, bem bonitinha. Ela é de veludo aqui, gente. Sério. Tô de jeans. Vou colocar uma sapatilha da mesma cor da minha blusa. E é isso. Eu vou mostrando pra vocês mais. Provavelmente eu já vou encerrar esse vlog aqui hoje. Vai ficar, assim, bem curtinho. Não tem muito o que mostrar. Mas é mais pra fazer um teste também. Pra ver se vocês vão gostar. Porque daí eu vou colocando mais. Tá bom? Mas eu já posso dizer que eu tô adorando gravar vlog, gente. Sério. Adorando levar vocês comigo pros lugares. Então, me contem o que vocês estão achando. Tá bom? E é isso. Agora eu vou lá comer. Porque eu já tô com fome. Daqui a pouco a gente já sai de casa. Gente, deixa eu mostrar a minha nova amiguinha que está aqui no meu quarto. Minha avó fez essa mudinha aqui pra mim, gente. Porque, sério, eu ando muito a louca das plantinhas. E daí ela fez esse pote. Ele só é ruim porque ele tem esses furinhos aqui, ó. Ih, vai ficar caindo. Ah, meu Deus. Ih, gente. Olha que muito fofinho. Sou apaixonada em cacto dele. Ela fez essa luta mudinha aqui também. E meu novo cantinho está assim. E eu deixo essas coisas aqui pra tentar esconder essa coisa feia aqui. Que é o moldem da televisão. Então fica assim, ó. Mas eu preciso dar um jeito de não deixar esse aqui tão sujo, né? Porque o que eu vou fazer com esses buracos agora? Ai, mas olha. Lindinho. Essa plantinha aqui, gente. Não sei se vai... Ah, dá pra ver sim. Ela briga, cara. Olha. Parece que ela tem iluminador próprio. Sério. Muito lindo. Muito lindo. Gente, eu apareci aqui. Sério, eu tô acabada. Vocês não têm ideia. Queria ter mostrado mais, mas acabou que eu nem consegui mostrar muita coisa. Porque tinha muita gente em volta. Eu fiquei morrendo de vergonha de gravar, sério. Não cheguei nesse nível ainda. E, gente, eu fui no dentista. Eu fui fazer canal. Não sei se eu falei. O meu foi super rápido. Eu cheguei, assim, em questão de 20 minutos. Eu fui atendida. O que demorou mesmo foi minha avó. Porque ela também foi no médico lá. E daí ela só foi levar uns exames. Mas o dela foi muito enrolado. Aí eu fiquei esperando ela. E, gente, eu tô com uma dor. Uma dor. Desde a hora que eu cheguei, vocês não têm ideia. Sério, tá doendo, assim, absurdamente. Já tomei remédio, mas não tá melhorando. E, nossa. Eu vim no carro cochilando. Acho que de dor, sabe? Daí agora, à noite, eu peguei. Eu fui com a minha mãe na igreja. Eu não sou de ir muito. Eu não frequento muito. Mas eu sou católica. E tem uma igreja específica. Que, sério, é assim... É a que eu gosto. E, nossa, sério. Eu não consigo ir, tipo, em outra igreja, sabe? Eu até vou e já fui e tal. Mas não é a mesma coisa. Então, assim, essa igreja específica eu gosto bastante. E eu me sinto muito bem. Daí eu fui lá com a minha mãe hoje. E agora eu voltei, gente. Tô aqui morrendo de dor. E eu quero mostrar pra vocês um negócio. Deixa eu finalizar. Pera aí. Ó, gente. Eu queria mostrar esse top aqui. Esse topzinho, né? Esse cropped. Que agora tá muito usando, né? Tá muito na moda. E daí eu sou a louca da onça. Eu gosto bastante. E daí eu tinha uma calça aqui. Flair. Tipo legging, sabe? Mas não é tanto. Mas daí, tipo, tava parada. Porque eu não queria usar. E eu também não ia voltar a usar. Daí eu peguei e pedi pra minha avó fazer esse top. Ficou lindinho, ó. Atrás ali não tem nada. É só uma faixa. E na frente ela fez, tipo, uns babadinhos aqui, ó. Mas sério, eu gostei muito, muito, muito. Vi a Bruna usando um. Só que o dela era mais curto. E o meu... Eu sei lá. Não tenho uma gastura de usar coisa assim muito curta, sabe? Como na parte de cima. Então eu fiz maiorzinho. Mas sério, ficou lindo, lindo, lindo. Eu amei. Vocês vão me ver usando muito. E fotografando muito também. Tá bom? E, gente. Então era isso que eu tinha pra mostrar. Vou encerrar esse vlog. Porque, sério. Acabou. Não tem mais o que mostrar. Por enquanto. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês querem acompanhar mais coisas aí do meu dia. Além das câmeras de maquiagem. Porque daí eu faço. Eu coloco mais, tá? Agora, possivelmente, vai ter mais coisas pra mostrar. Porque a minha rotina vai voltar. A minha faculdade vai voltar. Tô bem chateada. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não deixa de apagar esse vídeo aqui pra mim. Não deixa também de me seguir lá no meu Instagram. Se inscrever nesse canal. Rumo a 50 mil inscritos. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL